Olá pessoal dos entusiastas, eu estou aqui ao lado do César Bresolim, da Rede Bandeirante de Rádio e Televisão. Nós estamos começando uma expedição pantaneira com a S10 Z71 4x4, nós saímos agora há pouco de Campo Grande, eu dirigi uma parte, agora o César assumiu o comando da nossa viatura aqui. E uma coisa bem interessante, há um tempo atrás, antes da pandemia e tudo mais, ou quando o valor do dólar estava um pouco melhor, os fabricantes todos eles queriam fazer eventos no exterior, fazer algumas coisas diferentes. E a GM fez um negócio legal aqui e tem outros fabricantes fazendo isso também, explorando um pouco mais do turismo nacional. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que explorar e valorizar, mesmo depois dessa pandemia, para que acabar tudo, voltar a valorizar, porque essas regiões vão precisar do nosso turismo. Nós estamos na BR-262, na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, numa expedição de 12 S10, aqui na frente está o carro líder, nós somos o segundo carro nesse momento do comboio. E vamos aqui conhecendo, a parte de suspensão, e uma coisa que já chamou a atenção da gente logo no começo, foi o ruído de rodagem. Apesar desse pneu ter aquela característica mais de fora de estrada, ele não apresenta grandes ruídos de rodagem trafegando no asfalto. Nessa estrada trans-pantaneira aqui do Mato Grosso do Sul, ela vai até Corumbá, e são 71 pontes, praticamente iguais a essa que nós vamos passar. Existe a opção de passar por baixo, mas a opção de passar por cima, que é justamente para fugir dos alagados que se formam na época de cheia do Pantanal. Além das pontes, né, como essa que nós estamos passando agora, o que a gente já observou também aqui dessa estrada, é que ela está pelo menos um metro acima do nível aí do Pantanal, né, das laterais. Isso aqui tudo foi construído, aterrado, imagina o trabalho que não deu para construir uma estrada dessa no meio desse Pantanal todo aqui. É por isso que eu falo que é um negócio legal para a gente explorar, conhecer e usar, né, isso faz parte do nosso Brasilzão. Nesse piso bem escorregadio, com tração 4x4 lá engatada, mas mesmo nas acelerações que vai dando o carro aqui, não sente muito patinar ou deslizar nessa condição, é bem tranquila. E a parte de suspensão, é que tem uma movimentação mais intensa, mas ela é bem confortável, bem casada, né, a parte de calibração dos coxinhos de cabine, com amortecedores e molas. Outro detalhe interessante da S10, é que ela não tem mais o bloqueio do diferencial, vamos falar assim, mecanicamente. O bloqueio é feito pelo próprio sistema de controle de tração, que ele freia a roda que está, vamos falar assim, com maior patinação, maior deslizamento e com isso ele faz a função, ou emula a função de bloqueio do diferencial. Então, mesmo nessas situações mais críticas, ele não vai ter problema para passar e sair de um atoleiro. Tem um trecho de terra bem fofa, parecendo até praia, nós estamos no meio do Pantanal, mas o terreno, ele é bem arenoso, bem fofo nesse trecho aqui, bem bacana. A gente fica vendo no carro da frente, a altura livre do solo ali, o eixo traseiro praticamente pegando nos facões de areia, mas passa também com bastante facilidade e bem suave. Bom, estamos andando nesse piso a 80 km por hora. Eu vou aproveitar e vou fazer a medição de ruído nessa velocidade e nesse tipo de piso aqui. Vamos ver quanto vai dar. Esse belímetro indicou 79 decibéis, nível de ruído para esse piso aqui, numa picape, está muito bom também. Agora nós saímos da estrada Transpantaneira e pegamos uma estrada que são 12 km até a pousada Charaz, que é onde nós vamos parar para fazer mais algumas visualizações. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Nelson Silveira, que ele é o diretor de comunicação da GM do Brasil. E ele fez um negócio muito legal, que eu já comentei com vocês nesse evento, de trazer a gente para o Pantanal conhecer um pouco mais. Nelson, conta para a gente, esse local que nós estamos, o Pantanal, o que você já aprendeu? Eu vi que você recentemente passou férias aqui, eu sigo você nas redes sociais, e eu vi que, na hora que eu vi esse evento saindo aqui, eu falei, pô, o Nelson, ele gosta do Pantanal e vai mostrar alguma coisa legal para a gente. O que você destaca mais de importante aqui no Pantanal? Olha, Gerson, obrigado pela pergunta. Acho que é muito legal a gente conversar sobre isso. Acho que tem alguns elementos que nos levaram a fazer o lançamento aqui. O primeiro deles é o fato de que a região é absolutamente sintonizada com o espírito de aventura da Z71. Então, tem tudo a ver dar um fit legal com o produto. Segundo, porque nós estamos num momento pós-pandemia em que as pessoas estão começando a valorizar o turismo interno, descobrir as belezas do nosso Brasil. E não tem beleza maior do que a beleza do Pantanal, que é um bioma extremamente rico e que é super importante do ponto de vista de sustentabilidade, de preservação do planeta. Então, faz muito sentido a gente reconhecer a importância desse lugar e levar as belezas desse lugar para o mundo. E terceiro, porque também, além de tudo isso, a gente está vivendo um momento em que a sustentabilidade é algo super importante. A gente está vendo aí, acabamos de ter a COP26, quer dizer, todo mundo entendendo que a gente precisa achar uma solução para o planeta ter um futuro, né? E a gente precisa preservar aquilo que a gente tem de mata, de reserva natural. E a preservação do Pantanal é muito importante. Então, também tem esse lado da gente divulgar o Pantanal e mostrar para o mundo que a gente precisa preservar esse paraíso, porque esse paraíso está capturando carbono e está ajudando o planeta. Legal, Nelson. Muito obrigado, parabéns. Um evento bem gostoso, bem descontraído. E estamos conseguindo, assim, conhecer não só o Pantanal, mas também com a S10 E71, que é um carro, digamos assim, desenhado para esse tipo de aplicação, né? Muito obrigado, Nelson. Eu que agradeço, Gesso Abraçal. Bom, estamos aqui com o Rogério Sasaki, ele é o gerente de marketing do produto da General Motors do Brasil. O Rogério, a gente já trabalhou junto no passado, a gente tem um pouco de história de outros projetos, né? É um prazer tê-lo aqui, o prazer estar nesse evento aqui. E vamos conhecer alguns detalhes, ele vai explicar primeiro para a gente qual que é o público-alvo que a GM pretende atingir com essa versão da Z71 da S10, Rogério. Ô, Gerson, um prazer estar aqui contigo. A gente já trabalhou junto lá no passado, né? São quase 22 anos de General Motors, então é um orgulho poder falar dessa marca, né? E hoje nós estamos aqui para lançar a S10 Z71. O perfil que a gente busca de um consumidor é um consumidor aventureiro, um pouco mais jovem, né? A gente está tentando atingir um público mais jovem e a gente brinca que essa é a picape do filho do fazendeiro, né? Então o fazendeiro tem já a sua High Country, a sua LTZ e o filho do fazendeiro vai comprar essa S10 Z71. Legal. E assim, nos detalhes, o que a gente pode chamar a atenção, assim, nos principais detalhes que foi colocado nesse carro? A gente vê aqui já nessa grade, o Z71 deslocado, um gancho de reboque. O que você me fala aqui da parte dianteira do carro? Olha, Gerson, a gente se preocupou muito nos detalhes, como você colocou bem. Essa picape, por exemplo, ela leva a grade frontal da High Country, que era uma grade diferenciada, né? A partir do modelo 21, a gente trouxe essa grade diferenciada com Chevrolet escrito e a gravatinha deslocada. Agora, nessa versão especial, a gente colocou o Z71 aqui como se fosse uma joia, né? Com todo o detalhe, com toda a qualidade que a gente tem. Além disso, temos os apliques também do para-choque que são em preto brilhante também, para destacar a picape. Aqui na lateral, a gente vê também, foi dado mais um outro banho de loja, chamando mais o visual do carro, né? Me conta um pouco mais disso aqui que a gente vê. É, o público mais jovem, ele adora esse design, né? Essa aparência, robustez. A gente conseguiu trabalhar na lateral com os alargadores de para-lama, exclusivo para essa versão Z71. Então, tem detalhe da gravata nos alargadores dianteiros, tem o detalhezinho da gravatinha Chevrolet, os pneus. Eles são os pneus específicos para essa versão. O pneu, a gente fala, é o Michelin, conhecido para todo o terreno, mas esse é o Michelin da Z71. Ele tem 320 gramas a mais de borracha pelo reforço na lateral. Então, você vê que ele tem um ombro mais reforçado e as laterais com cravos reforçados, dando maior robustez para a pessoa poder encarar qualquer desafio. Legal. E aqui na porta, a gente vê essa faixa, esse estribo também. Isso tudo é equipamento de série da Z71. De série, Gerson. Faz parte desse conteúdo da Z71. Essas faixas decorativas, né? O emblema Z71 também na lateral. E o estribo que vem com o defletor. O defletor é um defletor funcional, que evita você enfiar o pé entre o chassi e o estribo. E também ele evita com que acumule barro em cima do estribo numa aventura mais off-road, que tenha muito barro. E finalizando aqui na caçamba, a gente vê esse novo Santo Antônio, né? Isso aqui é peça metálica, ou seja, é tudo metálico, bem robusto, né, Rogério? É em aço reforçado. Inclusive, a gente se preocupou no design e, além disso, na funcionalidade. A gente chama de um Santo Antônio estendido, né? Ele cobre toda a caçamba, envolve toda a caçamba. E é funcional por quê? Porque ao ser tubular, você tem fácil apoio de amarração, né? Você pode pendurar um caiaque, colocar uma moto, uma bicicleta. Esse perfil aventureiro, perfil mais jovem, que busca uma trilha com algo na caçamba bem amarrado. Aqui na traseira, o que a gente vê? Todos os logotipos foram escurecidos, né? Inclusive, a gravata Chevrolet. A tampa, ela tem o sistema de amortecimento, né, para abertura, que é uma peça em acessório, certo, Rogério? E o que mais que a gente tem de original e acessório aqui? Veja que essa proteção, uma capa marítima, né? Ó, Gerson, a capota marítima vem de fábrica, tá? O que é acessório aqui nessa picape? Que ela também tem acessórios para poder compor mais o conjunto. O amortecedor, como você falou bem, da tampa da caçamba. Temos essa esteira para facilitar, pegar uma bagagem no fundo, você puxa. E o protetor de caçamba também é acessório. Tudo original Chevrolet. Legal. E em termos de motorização e mecânica, ela é basicamente a motorização e a mecânica que a gente tem na High Country. Ou seja, o motor 2,8 litros de 200 cavalos, certo? A parte de suspensão, não teve nenhum ajuste de suspensão. Ela é aquilo... É a fórmula secreta das outras S10, da família S10, tá? Tá certo. E a gente sabe que nessa família S10 de 2000, que veio em 2021, agora com 2022, a gente tem duas calibrações de motores, certo? A High Country, que leva um motor com um pouco mais de desempenho. E a LT, que tem um motor com um pouco mais de economia. Estou correto nessa minha leitura? Tá correto, sim. No lançamento da versão Model Year 21, que veio com toda essa reestilização, a gente trabalhou em dois tipos de calibração. Uma, privilegiando mais consumo, mais eficiência energética nas versões de entrada, que são voltadas ao trabalho. E a outra, preservando mais performance, que são as voltadas para a aventura, que é o caso da Z61, da LTZ e da High Country. Perfeito. Ok, Rogério, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Um prazerzão. Obrigado e um prazer foi meu revelo aí, Gerson. Bom, pessoal, agora estamos saindo aqui do hotel. Mostrar um pouquinho das características internas do carro para vocês. O que a GM fez para deixar esse carro com esse toque mais aventureiro, mais esportivo. Então, na parte externa tem toda aquela decoração. Na parte interna não gastaram muito em decoração. O que fizeram? Deram uma reduzida de conteúdo. Então, a gente vê, por exemplo, aqui não tem espelho do lado do motorista, enquanto que do lado do passageiro, sim, tem um espelho no quebra-sol. A parte de multimídia aqui no centro. Eles saíram da multimídia de 8 polegadas, colocaram uma de 7 polegadas. O retrovisor, ele não tem aquele sistema de on-star. O ar-condicionado também é um sistema convencional. Mas tem toda a parte de tração 4x4 com reduzida, câmbio automático, controle de estabilidade e tração, o controle de descida. E o painel, o quadro de instrumentos, é aquele convencional que a gente conhece, assim como o volante também multifuncional, que a gente está acostumado a ver em outras S10. E o detalhe aqui ficou pelas maçanetas, com esse Z71 4x4. Bom, pessoal, no meio do Pantanal a gente encontra o quê? Um posto de gasolina abandonado, no caso aqui a bomba diesel que abasteceria esse carro. Na época ainda estava 2,65 litros. E isso me faz lembrar quem e para quem que eu deixo a homenagem nesse momento. Para o Josias, nosso editor, que nos deixou repentinamente esta semana. está seguramente lá de cima olhando para a gente e torcendo para a gente. Dessa maneira, eu finalizo essa avaliação da S10 4x4 Z71, deixando essa grande homenagem para ele aqui.